Eu tenho uma imagem ao vivo, é isso? Rapaz, que pancada, hein? Olha aí. É imagem ao vivo, é imagem ao vivo. É entrada do bairro Pedra 90 em Cuiabá, é entrada do bairro Pedra 90 em Cuiabá. Que pancada, hein? Meu Deus do céu! Eu fico preocupado só em observar a imagem que o nosso repórter cinematográfico está oferecendo. Entrada do bairro Pedra 90. O Serginho Lapada foi pra lá. Parece ser um veículo golfe. Serginho, você tem alguma informação desse acidente? Conta pra gente. Ô, Trindade, infelizmente um acidente gravíssimo aqui nas proximidades da entrada do Pedra 90 em Cuiabá, aqui na Avenida das Torres, nesta rotatória. Este veículo passou direto, Trindade, aqui na rotatória, acabou batendo aqui neste pé de coqueiro e olha só como este veículo ficou completamente destruído, Trindade. A vítima saiu aqui em estado gravíssimo. A frente do veículo ficou totalmente destruído. Amigo, olha que situação. Agora eu estou aqui visualizando, Trindade, pó aqui de extintor de incêndio. Não sei se o carro iniciou aí o incêndio, mas a vítima foi socorrida em estado gravíssimo para o pronto-corro municipal de Cuiabá. Familiares dele chegam aqui no local neste momento, conversou com a nossa equipe. Passaram a identificação dele, tá? A vítima se trata de Luiz Diego, de 22 anos de idade, morador aqui da região. Não dá para entender o que aconteceu. Não dá para entender o que aconteceu. Não sabemos se ele dormiu ou se ele perdeu o controle com outro veículo. Mas olha a situação do veículo dele. Ficou completamente destruído. E outra, o Luiz Diego, Trindade, ainda ficou um pouco aqui, ele não comunicava, não falava com as pessoas. Ficaram preocupados aqui, ele estava respirando ofegante. Chamaram a equipe do SAMU, que chegou aqui, que é a base bem próxima aqui do SAMU, chegou aqui, realizou os primeiros atendimentos, né? Como o Luiz Diego estava respirando, eles levaram ele para o pronto-corro municipal de Cuiabá. Agora um detalhe, Trindade, um pé de coqueiro, um pé de árvore aqui, ó. Olha aonde foi parar as peças do veículo, amigo, ó. Quase do outro lado da rotatória. Foram parar aí peças faróis aí deste veículo. Ele possivelmente estaria, meu amigo, correndo muito, hein? Correndo muito. Os familiares dele aqui, ó, estão aqui no local, preocupados, né? Ele foi encaminhado para o pronto-corro municipal de Cuiabá, mas a situação dele é gravíssima. E olha a situação que ficou o motor deste veículo. O motor foi arrancado aqui, ó. Olha só onde parou aqui o motor do veículo, bem aqui na frente do pé de coqueiro. A nossa equipe de reportagem está aqui. E olha só, Trindade, ó, olha aqui. Jogaram pó de extintor de incêndio aqui. Ah, Trindade, está aqui. O veículo iniciou um princípio de incêndio, ó. Tem aqui fumaça aqui, ó. Tem aqui, pouco aqui, iniciou um princípio de incêndio, ó. Por isso aí a situação do extintor de incêndio, porque ele estava no veículo. A equipe do corpo de bombeiros veio aqui no local também para realizar o desencarceramento da vítima, tá, Trindade? Trindade, populares que passavam por aqui, né, avisaram aí no Comunizap do SBT Cuiabá, mas olha só, o carro deu perca total, completamente destruído, danificou todo o motor e a vítima também em estado gravíssimo, Trindade. Olha que situação nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Olha aqui, ó. Olha o óleo onde parou. Olha só o óleo onde parou, tá, Trindade? A gente tem mais informações de mais uma ocorrência de acidente envolvendo motocicleta na região do industriário. Vamos verificar a situação e a qualquer momento eu chamo você ao vivo, tá, Trindade? Serginho, muito obrigado pelas informações. A gente segue ao vivo com imagens de o Alisson Belo, nosso repórter cinematográfico que trabalha com o Serginho Lapada. Impressionante a batida, hein, meu amigo? Impressionante a batida. Olha como ficou à frente do veículo. Isso aconteceu no bairro Pedra 90. Essa é a rotatória de acesso ao bairro Pedra 90. A vítima foi resgatada com vida, mas inconsciente e levada ao pronto socorro do Hospital Municipal de Cuiabá. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. Daqui a pouco a gente compartilha novas informações, mas a imagem ao vivo permanece no ar. Olha a pancada. Olha como a frente do carro ficou destruída. Meu amigo do céu. A gente vai tentar entender com as autoridades o que pode ter acontecido, se foi uma falha mecânica, se ele foi desviar de um outro veículo, se ele não percebeu a rotatória quando percebeu já não tinha mais o que fazer. Enfim, mas a pancada foi forte e o motorista que estava neste carro foi levado para o pronto atendimento do Hospital Municipal de Cuiabá. Situação complicadíssima. Meu Deus do céu. Serginho estava olhando alguma coisa ali no interior do carro, né, Serginho? Pois é, Trindade, eu vim aqui no interior do veículo visualizar alguma coisa, está energético ali, o banco também está destruído. Aqui, ó, o volante daqui também destruído. Olha só que situação, Trindade. Esperamos a Deus aí que dê tudo certo, que ele sobreviva, fique bem, mas o estado de saúde dele é muito grave, grave, grave mesmo. Familiares estão chegando agora aqui no local também, mais familiares chegando aqui no local, mas a situação é emergência mesmo, amiga. A situação é crítica, tá? Que situação? Não temos mais detalhes. Vamos aí atualizando a nossa audiência, qualquer informação nova que for chegando. Vamos lá.